Olá, amigos e amigas do canal Victoria Alves! O vídeo de hoje é uma receitinha nova, mas vai ser a limonada alemã. Então, gente, ela é ótima para um drink, se vocês desejarem colocar álcool, é essencial para aquela limonada geladinha, para aquele almoço em família, para aquele noite da tarde. Ela combina muito bem com esses tópicos e, com certeza, se você fizer, você vai lembrar de alguma receita que possa usar essa receita também. Gente, vocês vão precisar de uma manga média ou grande, pode ser manga rosa, da manga que vocês preferirem. Essa, se eu não me engano, é manga rosa. Aí vocês vão pegar uma manga média ou grande, 3 limões, gelo, aqueles cubinhos de gelo, água gelada e uma caixinha de leite condensado. Vocês vão tirar a casca dessa manga ou vai cortar da forma que preferir. E o importante é que seja sem casca, que vocês vão bater essa limonada. Então, ele vai cortar a manga em cubinhos e colocar dentro do liquidificador. Vai medir as porções de água e colocar também água gelada mesmo, água gelada mesmo. Se vocês quiserem bater umas pedrinhas de gelo já, elas são bem-vindas, viu? Vai ficar bem mais geladinha. Mas, se não, vocês usam só água gelada e depois vocês colocam a pedra de gelo. Então, aí vocês estão vendo que ele está cortando em cubinhos. Não são aqueles cubinhos muito pequenos, até porque a gente vai bater, né? E logo depois a gente vai para o limão. E logo depois a gente vai para o limão. Agora, gente, na parte do limão, a gente vai pegar os limões e vai fazer esse corte no meio, né? E vai fazer esse cortezinho aí para tirar essa parte branca. Por conta que ela vai azedar bastante nossa limonada. Vocês sabem que quando a gente faz limonada, ela é ótima para tomar na hora. Com o passar do tempo, ela faz igual abacaxi. Ela vai ficando mais acedinha. Então, para essa receita, é preferível que vocês façam essa batida, né? Essa limonada alemã e tomem na hora. E se vocês quiserem tomar, com os tempinhos depois, esse processo aí de cortar, ela no meio tirar esse talinho branco, demora para que esse amargo chegue e apareça e acaba estragando sua limonada. Então, muita atenção. Quando vocês forem fazer, façam praticamente quando vocês forem tomar mesmo. Por conta que essa limonada não é muito de se fazer e deixar na geladeira, porque ela realmente vai amargar com o tempo. E é isso. Dizquinha boetequinha compartilhada e eu trouxe essa aqui para vocês, caso vocês estejam esquecidos. Gente, peço para vocês também que deixem um like, se inscrevam no canal, comentem as próximas receitas e, por favor, gente, ajuda a engajar o vídeo compartilhando, comentando e dando ideias de novas receitas que vocês querem ver. Tem dois meses, né, para o final do ano, para o Natal, então já vão se programando. Quem sabe a gente não faz uma receitona de um frango aí, de um tempero ótimo que Dona Quintena faz. Então já vamos se preparando, né? Gente, estou com os planos também de fazer uma salada de fruta. E a gente fez esses dias, só que acabou esquecendo de gravar. Mas quem sabe a gente não faça e poste aqui. Então comentem aqui no vídeo se vocês acham que é uma boa ideia fazer essa salada de fruta. Com certeza essa salada de fruta vai impressionar muita, muito, muita gente. E você vai ter uma sobremesa incrível para depois do almoço, para aquela tardezinha, para a noite. Nossa, é uma salada de fruta, assim, excepcional. Gosto muito e principalmente essas receitas que cabem em toda hora, sabe? Qualquer horário, qualquer receita, ela se encaixa muito bem. Com doce, com salgado. Eu gosto muito de receitas assim, porque ela é bem versátil. Gente, para ser sincera com vocês, eu não faço ideia de quantos ml tem esse copo. Mas é aproximadamente 180 ml, 200 ml, por aí. Então, se vocês tiverem um copo parecido, assim, com esse tanto de água, vocês vão lá e colocam. Tá bom? E depende muito da quantidade que você quer fazer. Porque a gente sabe que quanto mais a gente quer, mais a gente aumenta a receita. Então, aumenta a água, aumenta o leite condensado, aumenta o limão. Cada um é um comprimento. Se vocês quiserem a limonada mais forte, é só colocarem mais limões e mais pouca e menos água, no caso, né? Vai bater isso tudo e a gente vai coar. Vai bater isso tudo e a gente vai coar. Agora, gente, definitivamente vamos fazer. Essa limonada. Vocês viram aí que ele cortou o limão, tirou o talinho, colocou a água e colocou para bater só o limão. Porque daí ele teve que coar e tirar aquela casquinha do limão. Então, fica bem mais fácil fazer assim. Agora, a gente vai pegar a manga em cubos e acrescentar a limonada, que é o limão e a água. E logo em seguida, a gente vem com o leite condensado. É uma caixinha da preferência de vocês, a marca, da que vocês mais gostarem. E a gente coloca para bater de novo e rapidinho ela vai estar pronta. E aí E aí Pronto, gente. Agora é literalmente só se servir e aproveitar essa limonada alemã. Uma experiência, assim, muito boa. Ficou muito gostoso. Tem o cítrico do limão, né? E tem aquele gostinho da manga. Ficou bem suave. Como a gente acrescentou mais limões nessa limonada, teve um gosto mais forte de limão. Que eu acho que foi justamente isso que casou bem nessa receita. Então, gente. O vídeo de hoje foi esse. Não esqueça de deixar o like, compartilhar e comentar aqui embaixo. E aí Não esqueça de deixar o like, compartilhar e comentar aqui embaixo. E aí E aí E aí E aí O que é isso?